Nós temos o desenvolvimento de satélites, lançamos quatro satélites, nesses dois anos e meio, quatro satélites lançados, um deles completamente nacional. Ou seja, tem muita coisa que tem sido desenvolvida, a ANVIS autorizando, já começam os testes clínicos com vacinas nacionais, é possível que até o final do ano a gente já tenha uma vacina nacional em abertura emergencial na fase 3, entrando no mal das vacinas a serem aplicadas no 2021. Esse laboratório de biosegurança 4, ele é, na minha opinião, é essencial para o país, para proteger o país para as próximas pandemias. No Brasil, nós temos todas as condições de termos instalações de altíssimo grau de tecnologia, nós temos cientistas excelentes, nós temos uma capacidade industrial muito boa. Então, para mim, eu acho um absurdo o país depender, por exemplo, 90% de insumo farmacêutico da China ou da Índia. E a minha segunda live será com o ministro e que ele venha conversar com a gente para explicar a entrada do Brasil nesse programa da NASA e todas as outras coisas que ele tem feito. Vamos falar do programa Lunar, que o Brasil entrou, e de todos os outros programas que o ministro quiser falar, porque a gente está aqui para ouvi-lo. E aí, ministro, tudo bem? Animado com essa entrada do Brasil nesse programa Lunar da NASA? Olha, sem dúvida, sem dúvida, a gente tem aí uma oportunidade tanto para pesquisadores, alunos, alunos de universidade, pós-graduação, para realizarem pesquisas, empresas, novas startups, é um caminho aberto aí, mas muito positivo. E vai funcionar como? Esse programa é o seguinte, essa citatura que nós fizemos, ela é como se fosse um guarda-chuva, é uma entrada do programa. Esse programa é um programa muito extenso, e ele envolve desde hovers, pequenos veículos não tripulados na superfície da Lua, envolve missões tripuladas para a Lua, envolve uma estação espacial ao redor da Lua, na órbita da Lua, vai servir como base, um tipo de um alto pouso, para pouso na Lua, para dali, para outros lugares, envolve missões para outros planetas, como Marte, etc. Envolve o desenvolvimento de todas as tecnologias associadas, envolve pesquisas na superfície da Lua, e aí o Brasil pode ir escolhendo, de acordo com a nossa capacidade financeira e técnica, e científica, interesse científico, escolhendo partes do programa onde nós queremos colocar os nossos pesquisadores ou empresas participando. Isso casa bem com o desenvolvimento do nosso programa espacial. Agora nós temos tido aí uma fase de crescimento do programa, que esteve estagnado pelos últimos 30 anos. ele ficou, basta ver o Centro Espacial de Alcântara, agora chamado Centro Espacial de Alcântara, o Centro de Lançamento de Alcântara, ele ficou por 36 anos, você vê os quilombolas lá, eu gosto muito deles, diga-se de passagem, eu tenho vários amigos ali, é uma coisa muito interessante isso. Sabe que nenhum ministro tinha ido lá falar com eles, pessoalmente. É mesmo. Eu fui lá, já fui várias vezes, eu estou pensando até em passar o final de semana lá com eles, eles tinham as terras, foram colocadas nas agrovilas há 36 anos e não tinha nem posse das terras. Aí agora eles têm títulos da terra, a terra é deles e assim por diante. Esse é só um exemplo, agora a gente já tem quatro empresas interessadas em Alcântara, já para assinarem contratos de empresas internacionais. Nós temos o desenvolvimento de satélites, lançamos quatro satélites, nesses dois anos e meio, quatro satélites lançados, um deles completamente nacional. Ou seja, tem muita coisa que tem sido desenvolvida, todo o sistema de financiamento do INPE, sistema de financiamento para empresas do setor aeroespacial, não é só espacial, é aeroespacial também. Então o programa espacial tem tido um salto, você vê o acordo de salvaguarda de Alcântara, ficou parado por 20 anos e foi aprovado em 2019, depois de um trabalho grande com o Congresso Nacional. Muita coisa tem sido feita, nesse pouco tempo, em dois anos e meio a gente está fazendo coisas de 30 anos. Bom, ministro, e como é que você está falando em fazer coisas, como é que ficou a nossa vacina brasileira? A última vez que a gente conversou, tinha uma pesquisa que ia se desenvolver, caminhou? Caminhando e caminhando muito bem. Nós investimos em 15 protocolos de vacinas, cada protocolo de vacina, mas vamos começar do início, o desenvolvimento de vacina acontece em três fases. Primeiro, você desenvolve a tecnologia da vacina, e aí onde aparece a patente, aparece o conhecimento daquela tecnologia, são vários tipos diferentes, desde vírus irradiado, vírus atenuado, até mensageiro, RNA, agora vão entrar os DNA também, uma série de tecnologias diferentes. E essa é a primeira fase, desenvolvendo a tecnologia, isso envolve, desde o desenvolvimento do conceito, os testes de conceito em laboratório, depois a produção de pequenos insumos em laboratório, para fazer testes com animais, isso constitui o que eles chamam de fase pré-clínica, e depois os testes clínicos com seres humanos em três fases, fase 1 e 2 para conhecimento da segurança da vacina, com cerca de 300 e 400 pacientes, e fase 3 para ver a eficiência da vacina, e aí já com 20 mil, 30 mil pacientes. Então, isso constitui o desenvolvimento da tecnologia, a EGT é aquela tecnologia, tem uma patente, tem uma empresa que traz, e assim por diante. Feito isso, a gente passa para a produção do insumo farmacêutico ativo, isso aí é quando a gente produz aquilo que vai ser envasado depois e distribuído, então a produção de insumo farmacêutico é a segunda parte, é uma empresa geralmente que faz isso. Terceiro, é o que a gente já faz no Brasil, que é o envasamento desse insumo e a distribuição. Dicas de passagem, o nosso Programa Nacional de Imunização, que é por conta da Uniceta Saúde, ele é muito eficiente. Tendo o insumo farmacêutico no país, a gente aplica a vacina em grande número para o país, rapidamente. O problema é que o Brasil, até hoje, ele basicamente importa a vacina. Então, tem três tipos de vacina, vacina importada, vacina licenciada e vacina nacional. A vacina importada, exemplo, a Coronavac, ela tem a tecnologia chinesa da Sinovac, é produzido o insumo farmacêutico na China, eles mandam de avião para cá, aí o Butantan pega esse insumo e faz as misturas finais, vamos dizer assim, para fazer o envasamento e o Programa Nacional distribui. Essa é uma vacina importada. Vacina licenciada é o que a gente tem buscado agora com a AstraZeneca, com o contrato de licenciamento, para a gente produzir o insumo farmacêutico na Fiocruz, e aí faz as últimas duas fases, produz o insumo farmacêutico e envasa e distribui. É melhor, logicamente, porque você tem agora a logística do insumo para o país, mas ainda é licenciada, ou seja, nós não temos o controle daquela patente, você não pode modificar para as notificações locais, tem toda a parte jurídica para isso. E tem as vacinas nacionais, a tecnologia no Brasil, patente nacional, feita por cientistas nacional, e todo o restante no país, com a produção do insumo em empresa brasileira, gerando nota fiscal no Brasil, gerando empregos no país e tudo mais, e poder exportar também. É isso que a gente está buscando. Mas a gente está investindo dinheiro nessas vacinas nacionais? Estamos, desde o ano passado. Em fevereiro do ano passado, um mês antes da pandemia, de ser declarada pela OMS, foi declarada em 11 de março de 2020, em 10 de fevereiro do ano passado, eu criei a Rede Viros MCTI, que é uma rede de pesquisadores, médicos, cientistas, especializados em viroses emergentes, e eles que me deram no Ministério toda a estratégia para enfrentar o coronavírus dentro do Ministério, com ciência. E com isso, nós repartimos dessa estratégia, a estratégia de ações emergentes, ações emergenciais e ações continuadas. Nas ações continuadas, uma das caixinhas, vamos chamar assim, era a produção de vacinas nacionais. Então, nós investimos, desde março do ano passado, em 15 tecnologias nacionais de vacinas, essas 15 tecnologias, elas vêm avançando e bastante através dos nossos INCTs. INCTs são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, são redes de pesquisadores espalhados por instituições do Brasil todo. Dessas 15, três delas já passaram pelaquela primeira fase do pré-clínico, e agora elas vão para testes com pessoas. E para isso, então a gente já tinha todo o financiamento até essa parte, para isso eu precisava do financiamento dos testes clínicos com pacientes. Foi aí a minha briga toda, lá junto com o Ministério da Economia, e etc. Então, finalmente a gente conseguiu 415 milhões, que vai ser suficiente para a gente financiar quatro vacinas nacionais em fase 1 e 2, testes clínicos, e uma vacina em teste clínico em fase 3, com 30 mil pacientes. 20 a 30 mil pacientes. E três delas já estão aí, uma já está com entrada na Anvisa oficial, e as outras duas em conversação com a Anvisa. Primeiro eles começam a conversar, e ver as documentações, depois elas sentam com uma papelada, e aí a Anvisa autoriza, a gente só está aguardando isso, a Anvisa autorizando, já começam os testes clínicos com vacinas nacionais, e é possível, dependendo da agilidade desse processo, que agora não depende mais de recursos, só depende da agilidade do processo, é possível que até o final do ano a gente já tenha uma vacina nacional em abertura emergencial na fase 3, entrando no rol das vacinas a serem aplicadas em 2021. Para 2022, com certeza, a gente vai ter vacinas completamente nacionais para o mercado, porque a gente vai ter que ter vacinação anual, então a partir do ano que vem a gente vai ter mais esse sufoco de importar a vacina, esperar a vacina, tem logística, não tem, e vai ser tudo produzido no país. E também para 2022, a gente vai ter algum, você acha, você está vendo a perspectiva de algum medicamento, você sente isso nos pesquisadores? Temos. Na verdade, a gente já tem um remédio entrando em fase clínica agora, nessa fase para teste, o remédio funciona mais ou menos como vacina, tem o desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento do consumo, depois os testes, os testes, e aí nós temos um medicamento que funciona como, é um antiviral, desenvolvido por cientistas brasileiros para o COVID, especificamente com o COVID, e ele tem tido resultados muito bons, segundo os cientistas, na fase pré-clínica, com animais, para inibir o funcionamento do vírus, e esse medicamento, ele funciona na base de, não me pergunte o que é isso, dá o detalhe que eu não vou saber, isso aí é do pessoal da bioquímica, ele funciona com nucleosídeos e nucleotidos, para inibir a protease do vírus, aquela parte que ele usa para conectar com a célula, e aparentemente vai ser um sucesso, esse remédio, feito no Brasil, desenvolvido no Brasil, um antiviral específico para o COVID. De vez em quando, a gente lê nos jornais que a gente está perdendo muitos cientistas, muita gente jovem, que está saindo do Brasil, que está indo embora, desestimulado, isso não é de hoje também não, a vida inteira teve isso, mas nesse momento, a gente tem lido isso com bastante ênfase, o que o senhor me diz sobre isso? Isso é um movimento normal, isso aí acontece, periodicamente, quando melhoram as condições de pesquisa no exterior, o pessoal vai para o exterior, quando melhora no Brasil, o pessoal volta para cá, e agora com a estruturação que nós fizemos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com a liberação do FNDCT, que é uma coisa importante demais, nesse sentido, e com vários projetos bem estruturados, que nós temos agora, eu imagino que a gente vai ter não só brasileiros retornando, mas muitos estrangeiros vindo para o Brasil trabalhar aqui, pesquisadores estrangeiros também, então, isso, logicamente, vai causar aí um movimento positivo aí de pessoas indo para o Brasil. Tem que lembrar, eu mesmo saí do Brasil em 1996, estou aqui hoje trabalhando com o Ministro de Ciência e Tecnologia, eu sou um exemplo vivo dessa, de sair, manter o coração verde e amarelo e voltar para cá. O senhor sente esse movimento nas pessoas? Esse interesse pela pesquisa da ciência no Brasil? Com certeza, eu viajo muito, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa facilidade pelo fato de ter trabalhado no AONU, e etc., então, essa relação internacional... Essa voz está muito baixinha agora. Oi? Eu paro de funcionar aqui. A sua voz está quase sumida. Você mexeu em alguma coisa aí? Eu não estou te ouvindo mais. Está vendo? Eu também não estou te ouvindo. Alô? Alô? Está me ouvindo? Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Eu não sei porquê, eu perdi um pouco o som aqui. Mas, como eu falava, esse movimento de pesquisadores, aliás, isso aí vai ser cada vez mais normal. Em um mundo globalizado, especialmente falando em ciência e tecnologia, vai ser muito comum pesquisador brasileiro trabalhar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Etiópia, em algum outro país, e lá e no Brasil também, assim como pesquisadores de outros países trabalharem aqui. Isso, a ciência, ela não tem essas limitações, isso que eu acho uma coisa bastante importante. Nós temos grandes projetos aqui no Brasil que vão atrair vários cientistas. Eu posso citar um deles. Eu gostaria que você citasse vários. Conta aí para a gente. Deixa eu ver aqui, que agora eu estou te ouvindo muito baixo. Deixa eu ver. Pois é, eu estou falando no mesmo tom. Está muito baixo ainda? É, estranho. Mas, então, o que acontece? Nós temos o o nosso laboratório de biossegurança máxima, NP4, que é o chamado NP4, tem laboratórios de biossegurança geralmente 2, 3 e 4. Para o COVID, nós tivemos que aumentar o número dos laboratórios de nível de biossegurança 2 para 3 para poder trabalhar com o COVID. Isso é para garantir a segurança do pesquisador e do ambiente, para o vírus não escapar fora do ambiente. O nível de biossegurança 4 é para vírus, ou para elementos biológicos com grande risco, tanto de contágio quanto de letalidade, como o ebola, por exemplo, ou o vírus sapiá, que nós temos na nossa Amazônia, que é da categoria do ebola. Para isso, a gente precisa ter um laboratório de nível de biossegurança 4 no Brasil. Como o Dilran, né? O Dilran é biossegurança 4. Esse laboratório de biossegurança 4, ele é, na minha opinião, é essencial para o país, para proteger o país para as próximas pandemias. Esse é um esforço também, parte da nossa estratégia no Ministério, essa estratégia criada pela Rede Vírus, que envolve em ações emergenciais, envolve ações para prevenção, testes, diagnósticos, tratamentos, em ações continuadas, envolve sequenciamento genético do vírus, conhecimento da patogênese, da doença, desenvolvimento de vacinas e melhoria da infraestrutura do país para enfrentar próximas pandemias. E dentro desse último quadradinho, tem lá a criação de um NB4. Nós aumentamos 18 laboratórios NB3 no país. Parece bastante quando você fala isso e não é barato fazer isso, não. Parece bastante, mas não é. Para um país do tamanho do nosso, a gente precisa de pelo menos 30 NB3 espalhados pelo país, pelo menos. nível de biossegurança 4 não tem nenhum na América Latina. México, para baixo, não tem nenhum. E isso é um risco para o país. Hoje eu participei de um encontro da OMS, que foi muito curto, três minutos para poder falar, mas eu coloquei alguns desses tópicos da importância de ter fabricação local, produção local e infraestrutura local e que a gente possa compartilhar com os nossos vizinhos. Não adianta a gente acabar com a pandemia no Brasil e esquecer que a gente já tem fronteira com os outros países e a gente precisa ajudar todos esses países também a trabalharem conosco. Esse laboratório de biossegurança 4 vai ser construído do lado do Sirius, do acelerador de partículas. Isso vai ser possível agora com o FNDCT e esse laboratório colado do Sirius vai poder não só manipular vírus de altíssima letalidade, mas também que esses vírus, esse efeito seja iluminado pelos Sirius. A gente vai ter um super microscópio olhando o desenvolvimento, a ação, o vírus em ação, vamos dizer assim. Com isso, a gente tem uma estrutura única no planeta. Então, quando a gente anunciou que ia fazer isso, e não é fácil ir no laboratório desse, eu já contratei uma série de especialistas, vai demorar uns dois anos só de projeto disso aí, mas tem que começar agora, senão a gente não vai fazer. Então, uma vez pronto, isso aí vai ser uma estrutura magnífica de ciência. E aí, quando souberam os outros laboratórios de nível de biossegurança 4, por exemplo, nos Estados Unidos, em Galveston, por exemplo, tem um lá, na Universidade do Texas, eles entraram em contato com a gente, querendo saber como que vai ser esse laboratório, que eles já querem participar, eles querem mandar cientistas para cá para participar. E a gente também vai fazer uma troca de cientistas de forma a termos pessoas qualificadas no Brasil para operar nível de biossegurança 4. Então, você vê, isso é só um exemplo. Então, vai começar a vir pesquisadores para cá no programa espacial também, para operar em Alcântara empresas de outros países operando ali e assim por diante. Então, tem muita coisa boa aí pela frente. porque a gente está no meio de uma discussão sobre o RAM, até o Fantástico fez matéria ontem mostrando isso, que há cientistas que dizem que o vírus veio do laboratório, tinha morcego, não tinha morcego, ou foi financiado pelo Falsi, Antônio Falsi não foi, está no auge da discussão disso. Então, a gente vai fazer laboratórios com segurança mesmo, porque parece que o RAM não foi tão seguro assim. Olha, não, exato, isso é essencial também nesse sentido. Lógico que a gente pensa sempre da maneira, vamos dizer assim, da maneira pacífica, de pensar tanto o nosso programa espacial, quanto o nosso programa nuclear, quanto o nosso programa de biossegurança, esses três programas são funções do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente sempre pensa da maneira pacífica de utilização desses recursos. Mas lógico que no planeta pode existir outras utilizações dessas dessas instalações. Então, existe a possibilidade de vazamento de alguma coisa, de algum laboratório, por aí existe. Agora, pior fica o Brasil se a gente não tiver nenhuma instalação que consiga trabalhar com vírus de altíssima detalhidade, porque aí a gente fica completamente dependente do exterior. Eu detesto essa ideia. Não é que eu não confie nos outros países, não é bem assim. mas o fato é que nós, no Brasil, nós temos todas as condições de termos instalações de altíssimo grau de tecnologia, nós temos cientistas excelentes, nós temos uma capacidade industrial muito boa. Então, para mim, eu acho um absurdo o país depender, por exemplo, 90% de insumo farmacêutico da China ou da Índia no Brasil. A gente tem que produzir isso no Brasil. Então, essa tem sido minha luta toda aqui, defendendo isso. Eu tenho toda uma organização com as indústrias farmacêuticas. Agora, por exemplo, para ter um laboratório como esse, também a proteção do país. A gente tem que criar essa barreira de proteção, como chamam assim, para as próximas pandemias, para proteger a saúde, proteger os brasileiros como um todo. E também para não ficar tão na mão dos outros. Exato. Você vê, vacina. O pessoal fazendo o maior esforço aí fora, e é louvado, o esforço tanto da Índia na produção de vacinas, quanto da China, quanto de outros países ali, da AstraZeneca, da BioNTech, etc., da Pfizer. É muito bom, só que tem 7 bilhões de habitantes do planeta e é difícil você prover para tudo isso. Essa foi a discussão hoje com a OMS. O que eu defendi ali é a necessidade dos países terem localmente a capacidade de produção e tem muitas diferenças entre países. Os países mais ricos que têm uma capacidade já instalada de produção, eles conseguem vacinar sua população rapidamente, enquanto os países mais pobres têm que ficar esperando que as coisas funcionem, que tem todo um sistema para levar vacinas, e assim por diante. A gente pode e deve, na minha opinião, um país como o Brasil aqui na América do Sul, liderar esse movimento junto com os outros países para que nós tenhamos um centro de produção de vacinas regional instalado aqui com a capacidade de desenvolver vacinas, não só agora para o Covid, mas também para as próximas pandemias, também para doenças negligenciadas que aflijam, vamos dizer assim, toda a região como dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, etc. Então a gente tem que, malária também, a gente tem que trabalhar aqui com os nossos vizinhos e a gente pode liderar isso, a gente tem a capacidade científica para fazer isso e tem países que podem contribuir mais, como a Argentina, como o Chile, etc. Tem países que podem contribuir menos, isso não quer dizer que a gente vai deixar para trás, acho que aí é uma coisa importante, não deixar ninguém para trás e trabalhar sempre junto com os nossos vizinhos. Na sexta-feira o senhor vai inaugurar um laboratório, não vai? Sexta-feira, sim, eu vou em Sorocaba e aí é outra área, já não é mais a área de saúde, isso é bacana do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações que a gente trabalha, é transversal, então uma hora a gente está falando de saúde, outra hora com a agricultura, etc, e a ciência e a tecnologia estão em todo lugar e na sexta-feira a gente vai inaugurar um laboratório de tecnologias 4.0, para a indústria 4.0, isso aí significa manufatura avançada que vai ser em Sorocaba, no Parque Tecnológico Sorocaba e a gente também tem na faculdade na Facens, que é uma fundação ali em Sorocaba, o desenvolvimento de tecnologias para cidades inteligentes e tecnologias para 5G também ali, então a gente vai estar, eu vou nesses dois lugares, né? E o 5G também é do Ministério da Ciência e Tecnologia? 5G nós tínhamos, quando nós tínhamos as comunicações ali até 10 de junho do ano passado, então toda a parte de desenvolvimento de tecnologia para 5G e a aplicação, a operação e a política de 5G era tudo conosco. Com a separação do Ministério, a parte da política de aplicação do 5G, onde vai ser instalado, toda a parte de leilão de 5G, distribuição de frequências, tudo isso ficou no Ministério das Comunicações e nós continuamos com o desenvolvimento de tecnologias, então a gente desenvolve tecnologias para antenas, tecnologias para multiplexadores, de multiplexadores, tecnologias para amplificadores de sinal, então tudo isso a gente faz ainda ali, assim como internet das coisas, inteligência artificial e outras tecnologias associadas ao 5G. Eu estou lendo aqui que amanhã o senhor vai lançar umas chamadas públicas num resumo de 407 milhões para pesquisadores do CNPq, é isso? O CNPq, ele é, às vezes as pessoas não entendem a importância do CNPq, o CNPq, ele financia toda a pesquisa básica do país, então, se perguntar, se entrar em uma universidade, por exemplo, ou entrar em uma empresa de tecnologia, ou num instituto do terceiro setor, tipo o Instituto Eldorado, lá no Tentão, da Uncamp, e você perguntar assim, escuta, alguém já teve bolsa ou tem bolsa do CNPq, você vai ver quantas mãos são levantadas, então, às vezes o pessoal não entende porque eu defendo tanto as bolsas do CNPq, não é bolsa, o pessoal às vezes confunde a bolsa do CNPq com bolsa de estudo, a bolsa de estudo é da CAPES, para formar mestres, doutores e formar professores, isso é CAPES, o CNPq, ele investe em pesquisa, então, o pesquisador que está ali fazendo o seu doutorado, por exemplo, na Uncamp, ele aplica para bolsas o CNPq para desenvolver aquela pesquisa em alguma área de interesse, que vai desde a ciência básica, que é muito importante, como o nome diz, a gente fala de física, química, biologia, sociologia, antropologia, etc., até desenvolvimento de um novo sistema para motor de um foguete, então, tem todo tipo de pesquisa, e nós vamos lançar as bolsas PQ, que são as bolsas de pesquisadores sêminos, e isso é o que irriga toda pesquisa básica do Brasil, então, você tem ali um pesquisador que está em uma universidade, que é um professor, e ele tem, por exemplo, dez alunos, dez alunos de doutorado que ele orienta, então, ele distribui esses valores dentro dessas pesquisas, isso aí é um costume, uma tradição normal na nossa pesquisa, e é extremamente importante para manter a pesquisa básica operando, é basicamente irrigar a pesquisa básica do Brasil, e você vê que é um valor bem alto de ser colocado, às vezes o pessoal fala, pô, cadê os recursos da pesquisa? Pois é, mas quando a gente entrevista, porque a ciência ficou na ordem do dia nos últimos 15 meses, nunca se falou tanto em ciência no Brasil e no mundo, como nos últimos 15 meses, e toda vez que eu entrevisto alguém, um cientista ligado à pesquisa e à vacina, eles reclamam que o Brasil não está investindo o suficiente para conseguir uma vacina própria, para desenvolver, porque é muito caro, eu sei que a gente também é pobre, é o cobertor de pobre, né, poxa, eles cobram a cabeça, cobram o pé, cobram o pé, eles cobram a cabeça, mas nessa guerra aí, o senhor acha que está investindo o máximo possível nas pesquisas para a vacina e para a gente ser mais ou menos independente em relação ao resto do mundo? Olha, estamos, você falou da maneira exatamente correta, nós estamos investindo o máximo possível, eu tenho que dar o crédito aqui também para o Ministério da Economia, para o amigo Paul Guedes, é o esforço que ele tem feito para, com esse cobertor curto, para cobrir, por exemplo, as pequenas empresas, para cobrir o auxílio emergencial em todas essas áreas, mas não se pode esquecer da ciência, então o pessoal fala que eu reclamo muito do orçamento, mas eu mesmo falo com o Paulo Guedes, eu falo assim, olha, eu tenho que reclamar, eu sou o ministro da área, se eu não reclamar, quem que vai reclamar? Então, o Ministério, por exemplo, deixa eu dividir em três orçamentos aqui para você entender que isso é uma coisa extremamente importante agora. Em 2020, durante o começo da pandemia, nós tivemos um valor emergencial para ser utilizado só em 2020 em ciência e desenvolvimento de tecnologias para enfrentamento ao Covid, como novos ventiladores, você reparou que o pessoal não tem falado mais de ventilador pulmonar? Embora estejam falando ainda de UTI cheias, etc. Ué, por quê? Não era difícil de importar ventilador pulmonar? A gente comprava, não entregava, tal, não tem mais esse problema, nós resolvemos esse problema, a gente investiu em tecnologia nacional para ventiladores completamente nacional. E quem conseguiu fabricar? O Ceará? Não, isso aí é espalhado por várias empresas no país, então nós temos conjunções, vamos chamar assim, entre universidades, institutos de pesquisas, conglomerados de empresas. Isso foi ajustado, vamos dizer assim, isso aí foi coordenado pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, pelo secretário Paulo Alvim, e se envolveu outros ministérios também, como o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, envolveu várias instituições no Brasil, desde Senai até, por exemplo, a Universidade, o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, envolveu as universidades, envolveu grupos de empresas que se juntaram e desenvolveram essa tecnologia toda no Brasil com seus investimentos. Então, quem falou assim? E de prática, o que resultou isso? Resultou independência do Brasil na produção de ventiladores pulmonares e a gente pode exportar hoje quantos a gente quiser para ver como... Isso foi extremamente importante, a utilização prática da ciência, utilização prática da universidade, do censo de pesquisa. Às vezes o pessoal chega assim e fala a universidade fica lá só estudando e não dá resposta prática. dá sim, entendeu? E dá muita resposta prática. Quando você coloca junto o time da universidade, pesquisadores, com institutos de pesquisas, traz a FINEP, traz o CNPQ, traz a Embrapi junto, as coisas funcionam. E nós temos não só isso, é coisa básica também no Brasil, até algo em gel para você ter ideia, no começo da pandemia a gente não conseguia importar o Carbopal 940, que é o espessante para fazer o palco, obviamente, a gente tem, mas o espessante não tinha. Então a gente desenvolveu no Brasil também bioreagente para fazer isso, desenvolvemos testes diagnósticos brasileiros. Eu acho que a gente pode testar muito mais, a gente tem testes nacionais agora para fazer os testes. Ventiladores pulmonares, desenvolvimento de remédios, uma série de coisas, foi feito isso aí tudo com aquele auxílio, auxílio emergencial vai confundir com isso, com o recurso extra emergencial do Covid no ano passado. Foram 452 milhões. Então nós utilizamos para isso mais de 140 pesquisas diferentes e assim vai, que estão ainda dando resultado. Isso foi no ano passado. Aí tem outro orçamento importante, que é o orçamento do Ministério. E aí que vem a minha reclamação de sempre. O orçamento do Ministério está muito baixo, ele precisa ser aumentado. Ele tem caído desde 2013 o orçamento discricionário e hoje a gente está com um orçamento de 2 bilhões e 622 milhões no discricionário. E dentro disso tem mais de um terço são bolsas do CNPq. Eu tenho mais outras 26 unidades vinculadas, que eu tenho que pagar o custeio dessas unidades todas com esses recursos. Então, se for ver, se for fazer as contas, você vai ver que é muito baixo. Eu tenho que economizar até café. a gente está mantendo o recurso do CNPq, das bolsas, sem corte nenhum. E eu tenho feito isso aí como prioritário desde o começo, desde 2019, 2020, 2021. Nunca cortei uma bolsa e também nunca trasei nenhum pagamento de bolsa. Por quê? Porque esse é o salário do pesquisador. A gente não pode perder as bolsas. E as unidades de pesquisa, que elas já estão com o orçamento muito baixo, então eu tento proteger ao máximo esses orçamentos. O resto eu tenho que cortar. Eu corto de administração, já cortei 75%, por exemplo, da administração. E assim vai. Agora, esse é o orçamento do Ministério. Então, eu estou falando aqui já com aquele pensamento. Os políticos, o Parlamento, o Congresso, agora vai trabalhar nesse orçamento para o ano que vem. Assim como o Ministério da Economia. Então, a luta agora já é para aumentar o orçamento de 2022. E tem o FNDCT. O FNDCT, Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele estava travado, vamos dizer assim, ele estava contingenciado mais de 90% há muito tempo. E isso era um absurdo, porque esse negócio foi feito para financiar projetos de ciência e tecnologia. E ele ficava fazendo super arte. Aí, todo um trabalho grande na participação da comunidade científica, do centro produtivo, do Congresso Nacional, do próprio executivo, a gente conseguiu fazer a liberação desse fundo. Ótimo. Agora, ele precisa efetivamente entrar no orçamento da FINEP para poder ser utilizado. Mas esse recurso, ele tem uma governança própria, ele não pode ser utilizado, por exemplo, para financiar o custeio da unidade lá do INSA, da unidade de pesquisa lá. Não dá para fazer isso. Então, tem que se dividir com muitas coisas, que se não o pessoal começa, ah, pô, mas você já recebeu aí 5 bilhões da FINEP, do FNDCT, então não precisa mais de orçamento. Não, não é assim não. Isso aqui é específico para aquela área. Vai melhorar muito a pesquisa no Brasil, sem dúvida, mas isso não resolve o problema de financiamento do custeio do setor de ciência e tecnologia. Mas é uma guerra todo ano, então, né? Faz parte, toda gestão é assim. Tem, tem, algumas coisas que são, são três pilares, assim, um deles é o orçamento, o outro é o pessoal e o outro é a coordenação do sistema. Então, o que a gente fez no Ministério? Desde o início, eu venho ajustando a gestão, né? Para ser o mais eficiente possível na coordenação de tudo. Então, organizar o sistema de ciência e tecnologia no país. e isso a gente está lançando agora, né? O nosso Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovações, nós estamos lançando a Política Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovações, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovações. O Ministério, nós reorganizamos tudo ali dentro para ser eficiente, a gente criou a Secretaria para trabalhar com estruturas financeiras e projetos. esse é um negócio estratégico, muitas vezes passa desapercebido, mas pensa bem, com o orçamento sendo reduzido para a parte de custeio, eu não posso me dar o luxo de ficar tentando usar esse recurso para outras coisas, então, eu estou trazendo financiamento externo para projetos de ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nunca fez, a gente sempre ficou muito na dependência do orçamento público para tudo. E se você olhar os países desenvolvidos tipo Coreia, o pessoal fala, a Coreia investe mais de 4% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, olha que bonito, vai olhar como eles fizeram, começaram lá na década de 70 com 100% público no orçamento, hoje em dia eles estão, cruzou a curva, hoje em dia eles estão 78% privado, 22% público, mas para fazer isso tem toda uma estratégia, então, eu fiz um acordo com a Coreia do Sul, eles estão trabalhando junto com a gente no desenvolvimento da política e de toda a estratégia de ciência e tecnologia do país para a gente atrair investimento privado também, ou seja, a gente tem que modernizar a gestão, então, essa parte de gestão e coordenação é muito importante, a parte de orçamento também, mas não é tudo, e a parte de pessoal é um problema seríssimo que a gente tem que os nossos pesquisadores estão ficando velhos, que nem eu, e aí eles vão se aposentando e aí não tem concurso público, e para eu trazer um, não é assim que nem engenheiro, se forma, o engenheiro pode começar a trabalhar direto. O pesquisador tem um tempo de amadurecimento, ele carrega muita experiência dentro, não dá para fazer isso e a gente não tem concurso público, então, eu tenho discutido com os meus diretores, eu tenho 16 unidades de pesquisa, então, a gente tem discutido já faz tempo, desde 2019, soluções, e a gente está chegando nesse ponto de ter solução para resolver de vez esse problema no país, então, a gente tem a possibilidade de contratação de pesquisadores, a possibilidade de abrir essas carreiras e ter uma gestão muito mais moderna dentro dos nossos institutos. O senhor está arrumando a casa, o senhor acha que, na sua gestão, o senhor vê a possibilidade de colher esses frutos? Eu acho que, de certa forma, a gente já está colhendo, sabe? Quando você vê os resultados, hoje, por exemplo, estava tendo um seminário do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, e do CETENE, o Centro de Tecnologias do Nordeste. São duas diretoras, tem a Giovana, do CETENE, e a Mônica, lá do INSA. São ótimas diretores dos institutos lá, e são grandes esses institutos. O trabalho que eles fazem no Nordeste é uma coisa magnífica ali, desde trabalhar no desenvolvimento de conhecimento a respeito das plantas de lá, de toda a biodiversidade, de certas técnicas de agricultura, junto com a Embrapa, por exemplo, na aplicação prática daquilo também, junto com os produtores, agricultores, solução de problemas de água, solução de vários tipos lá. E quando você vê esse trabalho funcionando, só o INSA, por exemplo, já tem 27 projetos na carteira de projetos do Ministério, prontos para financiamento externo. E nós temos vários sistemas de financiamento que nunca foram utilizados e que nós regulamentamos no Ministério, tipo debêntura incentivada, tipo endowment, funde endowment, blended funding, tem um monte de maneiras de trazer investimento de empresas e pessoas, instituições. E eles se interessam aos estrangeiros? Interessam e muito. inclusive o INSA é o nosso ponto de contato com Israel. Agora, essa semana foi ratificada no Congresso um acordo que eu assinei lá em 2019 com Israel, que nós tínhamos um acordo entre ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia aqui e Ministério de Ciência e Tecnologia de lá. E quando eu fui lá em Israel, foi a minha primeira viagem em 29 de janeiro de 2019, eu fui lá, conversei com o ministro de lá, conversei com o Netanyahu na época, que ele era o primeiro ministro lá, e falei, olha, vamos ampliar esse acordo para ser a nível de país de forma que a gente possa utilizar tecnologias para qualquer tipo, qualquer, na agricultura, na infraestrutura, na segurança, defesa, etc. E eles toparam, a gente ampliou o acordo, o presidente quando foi lá assinou, eu assinei também e agora foi ratificado no nosso Congresso. Isso é interessante porque o INSA, por exemplo, ele é o nosso contato com Israel para questões de semiárido. Então, todas as tecnologias, por exemplo, tem lá, tecnologia de irrigação de precisão, tecnologia... E eles são um sucesso nisso, né? Eles são, são muito bons. E o INSA é que representa a gente. Então, você vê que, você fala assim, mas são coisas pingadas assim, mas é assim que a gente vai criando as estruturas, de forma a ter um resultado positivo no todo. É, mas tem que ir pingando, pingando, é meio infiltração, né? Vai pingando, 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 até uma hora que inunda e aí dá um fruto, né? Está certo. Exato. Ministro, muito obrigada por nos atender, muito obrigada por compartilhar aí suas informações com a gente. Olha, eu que agradeço. O Ministério está à disposição. Então, aqueles que estiverem nos assistindo, entrem lá no site do Ministério, gov.br barra mcti. Tem muita coisa e tem, inclusive, muitas oportunidades para aqueles que têm ideias e querem transformar essas ideias em uma empresa, em uma startup. Por exemplo, a gente tem financiamento para isso. Ah, é? Tem o Programa Centelho, tem o Startup Brasil. Então, a gente consegue ajudar e tem muita coisa bacana a ser descoberta lá no Ministério e também, se me permitir, né? Divulgar aqui meu Instagram pessoal. é o Astropontes, é fácil lembrar, Astronauta Pontes, Astropontes, tudo junto. E todo dia de manhã, entre 7 e 7 e meia, eu faço o Diário de Bordo, que é uma live que eu falo sobre aspectos do Ministério de uma forma mais informal. Então, tem o Diário de Bordo todo dia entre 7 e 7 e meia aqui no Instagram pessoal. Que bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a eu. Estou aberto lá. Muito obrigado mesmo. Boa sorte aí, bom trabalho. Tchau, Vinícius. Obrigado. Obrigado. Abração. Abração.